Felizados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, esperando diáconos, religiosas, apostolado da oração, Associação Santa Teresinha também, aqueles que nos assistem de suas casas. Hoje, celebramos a liturgia do primeiro domingo da paixão. Nós ouvimos essas duas leituras, a carta aos hebreus e também o evangelho segundo evangelista São João e que já nos aproxima da paixão, da morte de nosso Senhor quando Jesus vai oferecer o sacrifício da sua vida pela nossa redenção. Para nos devolver o direito à vida eterna. A carta aos hebreus faz referência aos sacrifícios da antiga lei, do antigo testamento e todos eles eram figuras do sacrifício de nosso Senhor. Prescritos por Deus, dado por Deus a Moisés e todo um ritual de sacrifícios, toda uma cerimônia, para que acontecesse aqueles sacrifícios e que eram figura do sacrifício de nosso Senhor. E a referência tão importante para nós é essa. Se esses sacrifícios do antigo testamento feito com sangue dos animais e essa ideia dessa destruição do mal, do pecado, com o sacrifício, com a morte dos animais, por graça de Deus purificava as consciências, tudo isso em previsão da paixão e da morte de nosso Senhor. Todo o valor do antigo testamento é em previsão, a expectativa na espera da vinda de nosso Senhor. Mas ainda agora o sacrifício do próprio Cristo. Entrou de uma vez por todas nos santos dos santos e oferecendo o sacrifício da sua própria vida. Assumindo sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Oferecendo a devida reparação ao Pai do Céu para se cumprir a justiça, para reparar a justiça de Deus ofendida, ferida pelo pecado. Oferecendo essa devida reparação ao Pai do Céu, Jesus reconquistou para nós o direito à vida eterna. Jesus dizia que era o Filho de Deus, pregava, mostrava com os sinais, com os milagres e citava muitas vezes as profecias do Antigo Testamento que ao anunciarem e alimentarem essa esperança no povo de Deus diziam exatamente com clareza aquilo que de fato estava acontecendo na vida de nosso Senhor e aquelas profecias todas que se realizavam plenamente somente na pessoa de Jesus. e sempre fica um questionamento para nós como que depois desses três anos de vida pública essas passagens do Evangelho agora foram nos últimos dias da vida de nosso Senhor como que depois de tantos sinais de tanta manifestação muitos ainda com o seu coração bastante fechado fechados em si mesmo no seu orgulho no seu amor próprio no seu egoísmo e deveriam com a presença de nosso Senhor mudar as suas atitudes toda a história do povo de Deus a existência do povo de Deus era em função de nosso Senhor porque desse povo nasceria o Messias o Salvador tudo que foi construído no meio do povo o povo de Deus as graças os milagres tudo isso para esse momento da vinda de nosso Senhor e muitos sobretudo aqueles que governavam o povo de Deus não entenderam não aceitaram Jesus como Messias o Salvador e por isso Jesus com palavras muito duras muito fortes se não querem me ouvir não querem entender as minhas palavras porque não sois de Deus porque quem é de Deus guarda as minhas palavras e aquele que guardar as minhas palavras não verá a morte eterna e Jesus falando no sentido bastante amplo que Abraão se alegrou na expectativa na esperança de quando viesse o Messias e eles com seu olhar voltado apenas para aquele momento presente não conseguiam entender isso ou não queriam entender e ainda assim Jesus a todo momento com muita caridade ao mesmo tempo com muita seriedade tentava corrigi-los e tocar no mais profundo do seu coração para que eles vissem com clareza que Jesus era o Messias queriam prender Jesus e Jesus desaparecia ouvimos no evangelho da liturgia de ontem Jesus pregando lá a porta do templo e algumas pessoas dizendo mas eles não queriam a morte por que eles não vão lá prendê-lo porque não era chegada a hora não era ainda o momento permitido pelo pai que Jesus fosse preso tentaram hoje apedrejar Jesus julgando que erradamente que Jesus estava possesso do demônio e que estava blasfemando e Jesus desapareceu no meio deles já haviam fechado um pacto da morte de Jesus e queriam a todo custo matá-lo mas Jesus vai deixar muito claro isso só vai acontecer quando for permitido pelo pai do céu não é por força de vocês por uma vitória de vocês só quando isso for permitido pelo pai do céu e tudo isso era instrutivo também para eles e não conseguiam ver que Jesus era o Messias o Salvador apresados irmãos e irmãs a igreja tem essa mesma missão essa missão deixada por nosso senhor de aplicar a cada um de nós os merecimentos da paixão e da morte de Jesus isso acontece através da santa missa isso acontece através dos sacramentos em que a igreja vai distribuindo a cada um de nós aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz a igreja tem essa missão também de alertar esclarecer a nossa consciência de nos corrigir como que de abrir os nossos olhos para nós vermos realmente a necessidade que nós temos de nosso senhor o quanto nós precisamos ouvir guardar a sua palavra colocar em prática em nossas vidas para que com nosso senhor auxiliado pelos sacramentos da igreja fortalecido pelos sacramentos da igreja nós consigamos vencer o demônio vencer as tentações podemos perseverar para um dia recebermos a recompensa no céu uma acusação muito grave que fizeram contra Jesus que Jesus estava possesso do demônio não eu não tenho o demônio eu sou de Deus ou seja se vocês não me ouvem não entendem não veem isso porque não sou de Deus eu não tenho demônio disse o senhor a missão da igreja é também nos proteger contra o inimigo maior da nossa alma que é o demônio e é preciso nós termos essa certeza e essa confiança de que com a graça de Deus nós podemos vencer toda e qualquer tentação e esse cuidado da igreja é bastante interessante nós refletimos isso se é através dos sacramentos que a igreja aplica a nós os merecimentos da paixão e da morte de Jesus no dia do nosso batismo a igreja reza oração de duas orações de exorcismo no momento do sacramento do batismo exatamente para proteger esta criança do poder dos laços do inimigo e por isso nós precisamos e devemos ter tanta fé nos sacramentos por isso não há espaço na vida daquele que tem fé para o desespero ninguém pode se sentir desamparado desprotegido da parte de Deus a igreja se utiliza de todos os meios deixados por nosso Senhor para nos proteger para nos livrar do poder do demônio não ficaremos livres das tentações mas com a graça de Deus poderemos vencer toda e qualquer tentação e pode até nos parecer estranho mas a igreja rezar duas orações de exorcismo uma criança recém-nascida e a oração diz assim o exorcismo é sobre o espírito impuro ou seja a primeira oração eu te exorcizo espírito impuro em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo para que saias te afaste desse servo quem te ordena condenado maldito é aquele mesmo que andou sobre as águas e que estendeu a mão a Pedro que se afundava portanto demônio amaldiçoado reconhece a tua condenação e dá glória ao Deus vivo e verdadeiro afasta-te deste servo de Deus porque Jesus Cristo nosso Senhor e nosso Deus se dignou chamá-lo a sua santa graça e benção e a fonte do batismo ao mesmo tempo a oração para que o demônio se afaste de nós e lembrando que nós fomos chamados escolhidos por Deus chamados a fonte do batismo purificados pelo sangue de nosso Senhor no sacramento do batismo lavados pelas águas da salvação pelo sacramento do batismo escolhidos por nosso Senhor e recebemos nesse dia o direito a vida eterna o direito ao céu é por ocasião do sacramento do batismo dentro da cerimônia logo depois da entrada da criança na igreja rezando a profissão de fé com seus padrinhos o padre convida a rezarem a oração do pai nosso porque é através do sacramento do batismo que recebemos o direito de chamar a Deus como nosso pai então é nesse momento que ali através dos seus padrinhos que a criança vai rezar pela primeira vez a oração do pai nosso recebendo esse direito de chamar a Deus como pai e aquele que guarda a minha palavra diz o Senhor não verá a morte eterna a nossa segurança a nossa confiança de sermos filhos de Deus desse Deus que cuida de nós que nos concede todos os meios para a nossa santificação e uma segunda oração de um exorcismo que também o padre reza sobre a criança eu te exorcizo o espírito impuro quem quer que sejas em nome do Deus Pai Todo Poderoso em nome de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor e nosso Juiz pela força do Espírito Santo para que te afastes desta criatura de Deus que nosso Senhor se dignou chamar a seu templo a fim de que se torne um templo de Deus vivo e morada do Espírito Santo pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor que há de vir julgar os vivos e os mortos e este mundo pelo fogo mas qual é a conclusão que eu queria que nós tirássemos juntos o quanto nós precisamos corresponder a essas graças de Deus nos tornamos templos de Deus templos do Espírito Santo algo tão precioso que carregamos num recipiente tão frágil que é a nossa natureza e o quanto nós precisamos utilizar dos meios que a igreja coloca à nossa disposição para nós sermos perseverantes constantes para nos guardarmos na graça de Deus para um dia alcançarmos o céu e podemos ver o cuidado da igreja desde o nosso nascimento para a vida da graça e durante toda a nossa vida então por que nós permitirmos que de certa maneira o demônio tenha tanto poder sobre nós muitas vezes daquilo que depende de nós a nossa falta de cuidado em guardar os nossos sentidos muitas vezes a nossa fragilidade moleza em nos sacrificarmos muitas vezes a nossa preguiça de rezarmos um pouco mais de queremos nos aproximar mais de nosso senhor o descuido muitas vezes em nos colocarmos propositalmente em ocasiões de pecado muitas vezes a nossa falta de generosidade em sermos mais fiéis a nosso senhor falhamos muitas vezes no cumprimento dos nossos deveres damos espaço demais para que o inimigo tenha poder em nossa vida abrimos as nossas defesas deixamos as nossas defesas fragilizadas mas a conclusão que nós precisamos tirar é exatamente nós agimos o contrário a igreja agora vai nos colocando focando nosso pensamento na paixão e na morte de nosso senhor para que nós cada vez mais reconheçamos isso o quanto nós precisamos corresponder a esses dons de deus a essas graças de deus o quanto nós precisamos mais ainda nos colocarmos em oração para suplicarmos ao senhor a sua graça a sua proteção pedir a graça da nossa conversão da contrição verdadeira e sincera do nosso coração está lendo ontem um sermão de São João Maria Venei exatamente sobre esse domingo o primeiro domingo da paixão e um longo sermão e ele muito firme com muita firmeza e segurança falando sobretudo da importância da contrição do nosso coração ao nos aproximarmos do sacramento da confissão para que a purificação seja sempre mais plena mais perfeita em nossa vida em nossa alma e insistentemente durante toda sua homilia destacando isso preparemos a nossa confissão sobretudo com um profundo e sincero arrependimento sobretudo a nossa confissão agora na proximidade da semana santa na proximidade da páscoa a igreja veio nos preparando durante todo esse tempo quaresmal falamos isso no início da quaresma um longo exame de consciência para nós fazermos uma boa confissão verdadeira e sinceramente arrependida dos nossos pecados é importante nós como São João Maria Vereine falava isso na sua homilia é importante nós nos preocuparmos em relatar os nossos pecados sermos verdadeiros sermos sinceros obviamente mas sobretudo é importante é necessário é preciso nós trabalharmos o nosso coração a contrição o verdadeiro arrependimento reconhecer que nós de fato erramos gostando ou não do que fizemos que nós não deveríamos ter feito que poderíamos com a graça de Deus não ter cometido aquele pecado e o arrependimento sempre deve estar acompanhado de um bom propósito e fazemos alguma coisa diferente alguma coisa a mais para que com a graça de Deus não voltemos a cair nesse mesmo pecado não repetimos os mesmos pecados por mais que a gente reconheça a fragilidade da nossa natureza e muitas vezes circunstâncias da nossa vida mas nós nos dispomos a fazermos algo a mais para nós aumentarmos a nossa defesa e mais facilmente nós vencermos a tentação supliquemos a intercessão de Nossa Senhora das Dores também São José que vamos celebrar dentro dessa semana a graça da nossa fidelidade da nossa constância da nossa perseverança e que com a graça de Deus fortalecidos e alimentados pelos sacramentos da igreja nós tenhamos essa convicção e essa certeza podemos vencer toda e qualquer tentação com a graça de Deus nós temos poder sobre o demônio o demônio não tem poder sobre nós se nós unidos a nosso senhor com a nossa vontade unida a nosso senhor auxiliados pela graça de Deus pela oração de cada dia pela devoção a Nossa Senhora pela proteção de São José nós caminharmos nesse combate eu gostaria de terminar com uma oração o padre rezou no gradual da Santa Missa e é um pedido que do fundo do nosso coração nós devemos fazer ao senhor nesse dia livrai-me senhor dos meus inimigos ensinai-me a cumprir a vossa vontade vós sois senhor quem me salva da ira dos insensatos vós me exaltais sobre os que se levantam contra mim arrancando-me das mãos do homem iníquo livrai-me senhor dos meus inimigos ensinai-me a cumprir a vossa vontade amém louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado que émos todos de pé juntos cantemos a nossa profissão de fé milī min moins o Oh o a o o o